Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um se arrume comigo, barra tutorial, barra maquiagem Eu não sei como que eu vou dar o nome ainda desse vídeo, mas é da maquiagem que eu tô usando nos últimos vídeos Gente, é uma coisa muito, muito, muito simples Não tem quase sombra, é uma sombra que não é sombra Então tipo assim, muito fácil, muito simples É uma maquiagem que dá pra você ir pra qualquer lugar Dá pra você fazer uma entrevista de emprego, dá pra você ir numa festinha, no aniversário Se você é mais, assim, simples na maquiagem, você já não usa nada no seu dia a dia e não quer usar nada Você pode até usar no casamento se você quiser Que a pele é bem iluminada Mostrei um truquinho pra vocês como deixar o iluminador mais potente, mesmo que ele seja mais fraquinho Que é o caso do iluminador dessa paleta aqui da Luizance Eu deixo todos os nomes dos produtos na tela pra vocês durante o vídeo Mas se você perdeu alguma coisa, vai no blog que tem também a lista de todos os produtos usados, tá? Lembrando que é tudo de produto nacional, todos os produtos que eu usei são nacionais Então olha como dá pra fazer uma maquiagem belíssima só com produtos nacionais E a maioria super baratinho, tá gente? Então se você gostar, dá um joinha pra mim nesse vídeo, não se esquece que você me ajuda muito na divulgação do canal E também se inscreve no canal se você ainda não está inscrito Pra você não perder nenhum vídeo aqui que eu falo sobre cabelo, sobre maquiagem Às vezes um pouquinho sobre moda, comprinhas, etc Então fiquem aí pra vocês conferirem como que eu faço, como que eu tô fazendo essa maquiagem dos últimos vídeos Que ó, é bem facinho e baratinho, fica aí Então eu começo passando a base que eu tô usando da Ruby Rose Que inclusive, gente, tem resenha aqui no canal pra vocês verem, tá? Vou deixar linkado aqui no card pra você ver Então eu passo uma camada bem fina e vou espalhando com o pincel Kabuki Depois eu venho com o corretivo da Ruby Rose também Que eu tô amando usar Gente, melhor corretivo, vou fazer uma resenha pra vocês no blog, muito bom Passo uma camada fina e espalho com o mesmo pincel No corretivo eu gosto de usar um pó translúcido Eu tô usando muito esse da Dylos, tenho adorado, então eu passo só um pouquinho E no resto do rosto também eu uso um pó translúcido Só que esse é da Vult, compacto, que eu também adoro Nas sobrancelhas eu tenho usado bastante essa caneta pra sobrancelhas da Vult Eu alterno entre a cor 1 e a cor 2 Pra gravar eu gosto de usar a cor 2, que ela é um pouquinho mais forte Mas pro dia a dia eu uso muito a cor 1 E gente, preenche muito E olha como é rápido de preencher É facinho, esfumou, acabou E pra sombra eu usei a paleta de contorno da Loisance Eu usei a cor mais escura, mais quente Pra fazer o meu côncavo E é um côncavo bem suave, tá gente? Eu usei bem pouquinho pó E aí deu esse efeitinho de côncavo mais marcadinho Mas não muito, sabe? Adoro esse efeito E o iluminador da própria paleta Eu peguei um pincel pequenininho Iluminei abaixo da sobrancelha E o cantinho interno, que eu também adoro esse efeito Aí com a mesma paleta Eu uso a cor intermediária E eu faço o meu contorno barra blush Eu tô usando muito dessa forma Essa paleta, eu não tô usando muito blush Eu uso mais essa cor E aí eu faço o contorninho no nariz básico Só esfumadinho pra marcar um pouco E passo um pouquinho também na testa Pra dar uma disfarçada nessa testa gigantesca, né gente? E o iluminador, como eu falei no começo do vídeo Tem um truquinho Esse iluminador, ele é bem fraquinho Então pra dar uma potencializada nele Eu dou uma molhadinha no meu pincel com água termal Mas é bem pouquinho, tá gente? Não deixa o pincel muito molhadão, não Aí eu passo na paleta E passo no meu rosto E fica mais intensificado o brilho É muito bom Se você tem um iluminador mais fraquinho Tenta fazer isso que dá certo Máscara de cílios eu uso essa da Vult A rosinha Tem sido minha favorita dos últimos tempos Eu passo bastante, bastante camadas, tá gente? Não foi só uma camadinha não É bastante mesmo E o batom que eu tô usando é esse Da Contém um Grama Essa cor linda Que ao mesmo tempo que ela é bem alegre pro verão Agora ela vai combinar super com o inverno Que tá chegando, com o outono e inverno Então eu usei ele e adoro É uma cor meio que de orquídea, violeta Acho lindo E essa é a maquiagem, gente Que eu tenho usado nos últimos vídeos Que eu tenho usado na vida Bem prática, bem rápida E meio bonitinha, né? Dá pra usar em várias ocasiões Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau